Escanteio, escanteio para o São Paulo, bateu, destor, bateu, levantou na mão, quando voltou, para trás de peito! Gol! Do São Paulo! Até mesmo, foi acrusado, levantou na segunda trave, o toque de cabeça, Gomes! Gol! Para a bola, levantamento na grande área, tentou o toque, dominou, bateu, Murilo! Gol! 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 E aí